Mostram o cachorro na calçada da avenida Anhanguera, no bairro Capoava. Logo, um motociclista para, chama o cachorro e leva ele. O furto foi na tarde da última segunda-feira. Ele saiu de casa de manhã, a hora que eu fui jogar água nas plantas, abri o portão, a mangueira fica do lado de fora. Então, a hora que eu virei as costas, provavelmente ele deve ter saído e eu não vi. Depois de fugir de casa, o Willy ficou abrigado em uma borracharia aqui próximo, entre 10 da manhã e 5 horas da tarde. O borracheiro até disse aos donos do cachorro que só o colocou lá dentro porque sabia que ele seria procurado algum tempo depois. Só que o que eles não contavam é que o Willy também fugiria da borracharia. Ele saiu de lá por volta das 5 horas da tarde, passou por este posto que fica aqui ao fundo, atravessou a rua, passou por essa calçada onde eu estou agora. E foi bem aqui neste ponto, em frente a uma casa de iscas, na avenida Anhanguera, na altura do bairro capoava, que o cachorro foi roubado. Eu vi ele em cima da moto, chamando o cachorro, como se fosse dono. Só que eu não sabia que ele estava furtando o cachorro. A gente imaginava que ele estivesse em alguma casa, que alguém tivesse achado, e a gente iria encontrá-lo, tanto que a gente andou quase todas as ruas do bairro. O cachorro se chama Willy. Quando sumiu, estava tosado, como nesta foto. Ele é parceirão da Maria Eduarda, de 3 anos, e os dois brincavam juntos, todas as manhãs. Pegou, mamãe. Pegou? E aí, agora? A gente tem esse cachorro já há 6 anos, é muito tempo. Ele é filho, ele é meu filho, e para minha filha ela fica o tempo todo perguntando, mamãe, cadê o Willy, cadê o Willy? E a gente não tem o que responder. A família já fez um boletim de ocorrência e espalhou cartazes, como esse, por toda a região do capoava. Eles esperam que o cachorro seja encontrado o mais rápido possível. O Willy está fazendo falta. Se alguém tiver notícia, se alguém reconhecer esse rapaz da filmagem, sabe? Parece que ele está com o uniforme azul de alguma empresa. Qualquer notícia, liga no meu telefone, qualquer horário. E esse moço mesmo que levou o cachorro, sabe? Tem um pouquinho de misericórdia. Ela tem apenas 3 anos.